Fica louca, a Maxuela... Aí é outro B.O. Outro B.O. Porque eu não dei em cima do Souza. Eu não dei, eu não dei. Não dei. É melhor ele dizer como aconteceu. Quando eu fui cumprir. Mas será que você nem agarrou ele como você ficou? Não, me leve. Eu mesmo não fiz isso. Achando que era outra pessoa brincando. Não, não. Não lembro não. Mas você ficaria com ele? Porque a Maxuela também queria se fiquem na cabeça dela. Eu tô dizendo a verdade. Eu ficaria, eu tô solteira. Eu poderia dizer a verdade. Eu não ficaria com o Souza. Eu não ficaria. Mas com o cantor você ficou. E verdade, você já dita. A Souza é solteira, a Souza é heterossexual. Ele é o lojinho de mulher. Outra verdade que eu vou ser... E por que Maxuela? Você vai dizer isso na cara do Maxuel? E por que Maxuela você faz isso? Porque eu... Ó, gente, já são quase sete anos que Maxuel vive nessa fic na cabeça dele com esse cantor. Aí traz o menino pra cantar. E ele cria essa coisa. Gente, eu acho que isso aí já é uma sociopatia, uma coisa assim que não existe. E por ser avisado, a BADR que tava lá os dois, o Souza foi embora chorando. E ele faz o menino chorar. E como é que esse rapaz se presta a isso, homem hétero, desse jeito? E o que é? Não! Mas é estranho isso mesmo. Por que o cara sair lá do Rio de Janeiro pra tocar na universidade dele? Que sabe que ele é apaixonado por ele, né? E o Maxuel botou ele pra casa e ele foi. Porque o Maxuel quando viu... O Maxuel domina esse rapaz. Domina. Entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente... Diz as más línguas. Que o quê? Que pelo menos um beijinho já saiu. Ele nunca disse nada, não. Claro! Ela é a santa do pavoco, Maxuel? Mas não tira a sua culpa, não, santa puta. Não tira a sua culpa. Não tira a sua... Ei, Maxuel tá chegando com o Souza. E ele sempre vai com o Santaví, né? Ele não queria vir, não. Mas ele vai. Ele não queria vir, não. Ele não queria vir. Não é, quem não bebe, não tem. Eu estou aqui. É porque tem muitas coisas que aconteceram naquela festa e eu não posso falar. Não posso envolver outras pessoas. Sério? De verdade. Eu vi cada coisa... Da turma? Sim. Mulheres da turma? Com certeza. As principais. Ah, hoje a gente tá esperando o resto das pessoas chegarem. Boa noite. Boa noite. Pra gente começar a nossa reunião. Você me falou, boa noite. Souza, fala de novo. Souza, souza. Souza, souza, boa noite, querido. Como é que você tá? Souza é um talentoso... Não, eu dei cima... Pega aí, André, que faz as perguntas aqui, sou eu. Souza é um talentosíssimo cantor de pagode. Souza, souza. Olha o que você vai dizer. Amigo nosso da turma há muito tempo. O que foi? 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 Ai, eu tô suindo. A Deque não tá se controlando. O que foi? Não, nada desse jeito, não dá de defesa, não. É. O que? Pega aí. Olha, calma. Deixa eu fazer a apresentação, o pessoal entender. Gente, Souza é um amigo nosso, um cantor talentosíssimo aqui. É hétero, mas que aí uma amiga nossa tem uma paixão platônica há muitos anos. Já passou, meu amor, essa paixão. Olha, pega aí. Aí estamos aqui em um dilema, estamos esperando outras pessoas que estão envolvidas nessa treta que aconteceu no aniversário da gatuxa, né? Onde teve invasão, onde ela chorou, onde ela se estressou. Onde três mulheres da turma dela em cima de Souza. E aí ele, gatuxa na paixão platônica dele, se revoltou. Já passou. Porque a gente, né, se revoltou. E por que isso se passou? Hum, ó! Ela bêbada é uma, ela boa é outra, né, Paulo? Agora é hora de você se defender, joga pra... Você vai contra mim? Olha, mulher, eu quero que as duas partes falem. Boa noite, pessoal. É, porque a primeira parte já falou que foi você que veio as coisas na festa. Eu tava comentando, amigo. Ele comentou que foi malvado, não. Ô, Lucas, quando eu comentei com o Carlos, eu achava que ele ia fazer esse aue todo. Você não sabe como é? Mas a nossa coisa... Isso, pega aí, pega aí. Já chegou a base. Vai sentando aí, vai sentando aí. Eu já vi 75, pessoal, tá? Demorou pra chegar, senta aí. Tava malhando, foi? Senta aí. Faltou pra gente chegar. Porque se é pra gente... Se é pra gente realmente botar em pratos limpos aqui, porque a nossa turma, ela tá se destruindo aos poucos. É isso que eu tenho visto, entendeu? Vocês tão se destruindo aos poucos, sabe? Olha, que cor, que cola, tudinho, tudo lindo. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você, cabelo imaginário. Você que viu tudo, a gatuxa disse que o amor platônico que ela sente pro Souza, já passou. Mas por que ela se revolta tanto e não deixa o rapaz... Passou! E não deixa o rapaz... Passou, não? Passou, não? Passou. Passou o trem por cima. Deixa eu lhe dizer. E por que ela se revolta tanto quando as mulheres dão em cima de Souza e não deixa o rapaz ser livre? Voltou ele até pra casa. Eu não... Eu botei ele até pra casa? Voltou! Não. Vamos lá! Tem um vídeo, é? Tem um vídeo. Maxuel, você não superou ainda. Tá pronto. Peraí, peraí, cachaceira. Cachaceira. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Luiz, Maxwell, Souza, Andréa, deu ou não deu em cima de você e puxou você. Como foi que ele ficou, como a Andréa fez? Ele tava indo pegar cerveja no banheiro, você não foi, e ele, você me disse, sabe? Você que tava no quarto na hora que ele contou, que ela pegou, fez bem assim nele, e aí bora. Ela fez isso. Pegou o senhor cheio e empurrou ela. Aí eu disse, tem certeza que você fez isso? E você bebe, você faz as coisas e esquece. Deixa ele falar. Andréa, sem coagir, sem coagir a testemunha. Não, mas primeiro é a pergunta, antes da defesa é a pergunta. Não, mas aconteceu por quê? Souza, peraí. Foi o quê? Aconteceu por que, Souza, isso, se eu fiz isso, Souza? Ela deu em cima ou não deu em cima? Então, eu fui lá pra cantar, né? Feche de nosso amigo. Depois que eu ia lá curtindo pra galera. E eu lembro de alguém ter falado alguma coisa só e tal. Eu falei, não. Peraí, peraí, peraí. Não, ainda tá confuso pra mim aqui. Você lembra de alguém ter falado, esse alguém foi Andréa e o que ela falou, Souza? Não, eu lembro de ter falado alguma coisa assim e na hora que eu tava saindo que tentou me puxar. E aí, bora, ela disse, e aí, bora, não foi? Que horas foi isso, Souza? Porque antes, quando eu fui... Ah, não saiu. E esse aí, o que ela falou... Peraí, Andréa, você tá coagindo. Você tá coagindo, Andréa. Tá coagindo. Quando você fala, você fala, vai, vim calada. Boa. Vamos entender. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Peraí, o que ela falou foi... O que ela falou foi, e aí, bora? E aí, bora. Bora pra onde, Souza? Ah, não, Souza, eu 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 souza. E vem cá, e antes, e antes desse aí, bora, ela passou a noite encarando você? Não, não sei, acho. Eu não vi isso, eu não vi. Eu boto a mão no fogo pra você, viu, irmão? Amigo, eu posso ser sincero. Mas não. Você tá fofo. E eu vou ser sincero. Faço é você, rapaz. É, mas se eu for sentar larica, ele tem que trabalhar com o quê? Você tá namorando com ele pra poder, ela sentar larica? Boa, cabelo. Mas aí, ela sabe de toda a história que aconteceu. Mas eu não reconheci o sol, já fez. Ai, tava com o quê? Você não conhece esse rostinho aqui? Agora eu souza. Eu não olhei pra você, eu não olhei. É, o rabo chato em merda. A espécie de coisa. O que eu acho que você é, Andréia? E a história da Goiabeira? Onde é que... A história da Goiabeira? Você viu também. Souza tem alguma coisa a ver? Foi com Andréia? Finalmente, Souza pegou alguém nesse evento? Não. Por que você... Agora vem cá, se tinha três mulheres dando em cima de vocês, Souza, por que você não pegou nem das três? Fui lá pra trabalhar, fazer um ano. A aniversário está lendo, não solta o anjo. É, eu não. Eu acho que ela bota um GPS nele. E vamos falar, guardado, você foi pra casa. Bota um GPS nele, ele dormindo. Os garçons ligando pra cobrar, tem coisa pra pagar. Fui pra casa. 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 O que você disse lá da chácara, que na turma é o sinal de mentir talaricacho. Você disse assim? A primeira talarica é ela! Eu já te peguei algum macho seu. Meu nome, mas faz outra. Sabe quem me chamou pai pra casa? Caiu e falou, vamos agora e tal. Ela botou, mulher. Ela botou você pra casa. Mas ele, ó, Marcelzinho me disse que ele colocou pra casa. Mas só o que é aqui? Você tá... Ela botou me vergonha. Ela botou me vergonha. Ela botou me vergonha. Você já tinha pergunta, já tinha pergunta. Deia, você ficaria com o Souza? Não. Não, gente! Porque tá na primeira latinha ainda. Souza, você ficaria com o André? Não, também não. Souza, você tá tão sonso nessa história, Souza. Eu tô achando você tão sonso nessa história, Souza. Porque você tá... Um cantor de pagode, não comer ninguém assim, num evento desse. Estando soltei, você tá muito em cima do muro. É. Entendeu? Você acha que gatuxa ali pressiona e corta suas asas, Souza? Não, não. Pressiona. Eu não. Sufoca muito, cara. Eu tava com o seu pé toda hora. Vamos conversar. Tava me suportindo com meus amigos. Até porque... Ficou na dele. Até porque tinha macho meu lá. Mas você sabe, Souza. Souza, ó. Todos eram. Souza, você sabe. Todos eram. Todos. O quê? Macho ele. Macho de quem? Maxuela. Mas é melhor olhar pra alguém lá. Se ela olhou e tocou, ninguém pode pegar mais. Não, já demorou. Já demorou. Isso aí. Pode não. Já teve que pegar. Tem que se botar essa bolha, viu? Já aconteceu comigo isso. Peraí, tá perto de você. Oi, vamos tocar tudo na mesa? Tem que se botar essa bolha. Mas assim, a gente sabe que o Souza não tem como tocar não. É porque ele criou um amor por você assim. Já passou. Querida, não passou se você tava até ontem surtando. Entendeu? Souza, você vai se entender que você é o grande amor da vida do Maxwell. Ah, pronto. O que mais me irrita em Andréia é o seguinte, porque ela sempre faz a santa puta e todo mundo sabe que quando Andréia bebe, ela se transforma. Mas se eu não me choco pros caras, eu não tenho culpa. E olha que eu não sou nem bonita. Você é bonita. Andréia, você é bonita, Andréia. Que autoestima baixa é essa? Não. Mas você é sonsa. Não, mas tem mulheres mais bonitas na festa. Mas eu tenho culpa. Mas qual o problema? Tem mulheres mais bonitas na festa? Que rivalidade é essa, doida? Não é sobre isso. Não é sobre isso. E outra? É sobre o jeitinho dela. É, tá faltando só um dente aqui, o siso. Sobre o jeitinho dela. O siso tá faltando, você botar vai melhorar. E você está solteira, Andréia. A gente tá falando agora, atualmente, uma mulher solteira. Não tem problema se você vai ficar. Uma mulher que pode tudo. Mas eu não dei em cima dele. Sério mesmo, eu não dei em cima dele. Inclusive, ficar com... Souza, finalmente, pra gente terminar esse assunto aqui, porque senão vai ficar duas amigas brigadas, que é Maxwell. Eu não tô com raiva dela, não. Eu não tô, não. Eu não tô, não, porque eu não... Eu não tenho nada com o menino, não. Se ele quiser pegar ela, agora pega e fica. Eu não tô com raiva, não. Eu não tô com raiva, não. Eu não falei de você hoje no WhatsApp, não foi? Aí você tá... Aí você já quer pegar ela, velho. Souza, dê um beijo na minha amiga, minha amiga, meu beijo na minha amiga. Eixi. Aí ficou nervoso. Ficou nervoso, velho. Porque o assunto não é sobre... Max, você fica nervoso. Max, Souza, ele é... Você sendo hétero, você precisa entender uma coisa. Uma coisa. Maxwell é completamente apaixonado. O único homem que ele amou na vida toda, Souza, é você. Aí você acha que... Você tem que ter responsabilidade afetiva com o Maxwell, Souza. Ou você se afasta de vez, Souza. Ou cola de vez. Ou você vai... O menino já tem tempo que a gente tava sem se falar. Eu chamei ele pra vir cantar. Mas quase um homem. Ele me chamou pra vir... E essa história já rende há quantos anos? Mais de cinco anos. Três anos. Desde o começo da vida. Não, é muito mais de três anos. Desde o começo da vida. Pô, o maior porcão. Foi no mesmo dia que a gente conheceu dentro do aniversário. Foi três anos ou quatro, sei lá. Tô bem, mas o seuzinho vai dormir com o cara às vezes. Feita. O assunto já não é esse aqui, mano. Aí ele fica falando bem assim. Pô, você também é o maior porcão, né? Calma, Souza. Pô, que nojo, Maxson. Você é um porcão. Ele é muito exonso. É, você não é santo, não. É, ele é exoncinho. Não é. Se você sentar do começo, eu acho que fica mais... O Souza é uma pessoa dificilma. O Souza... Peraí, Andréia. O Souza é uma pessoa dificilma de ler. Qual é o seu signo, Souza? Eu não consigo. Eu tô há anos aqui tentando decifrar o Souza e não consigo. Pior que é meu signo, Carlinhos. Não consigo, mas a Deia quer falar o que ele fez no início da festa. O que ele fez? Ele sabe. E pensou, pior que eu sou virginiana. E a gente é muito discreto. O que foi que ele fez? Ele sabe. Eu acho melhor ele... Diga você. Melhor você dizer. Ele não quer falar. Quando eu fui pegar uma cerveja no frio, você começou a dar, né, Souza? Aí disse o quê? E aí, o que é que teve? Eu espero o dele, a atitude. Fale, menino. A atitude. Mas é que não lembra. Não lembra também? Então, foi cachaça. Eu já deu o clima deles. Pra porra. Não, agora ficou. Agora deu uma... Não, então foi cachaça, né? Eu alego que o meu foi cachaça. Agora o do Souza, ele tava sóbrio. Não, mas eu não tava bebendo, né? Ah, 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 muito... Eu bebi. Esse é o povo da turma, assim, que faz beber. Porque quando bebe, um esquece, outro no centro, outro faz na turma. O que aconteceu no freezer? O meu também não. Eu bebo, eu bebo. O que aconteceu no freezer? O que ele deu em cima de você? Fala no freezer. Agora não é a flecha. O que é que do momento tem que falar agora? É a sua chata. Ele sabe, eu espero dele. Teve beijo, foi? Não. Isso não. Não. Beba mais um pouquinho. Não, não rolou isso. Não rolou isso, sério. Não rolou. Não, não foi. Não rolou nada. Não, não rolou nada. Não é. Mas não foi isso. Olha, mas eu vou dizer uma coisa a você, como seu amigo, irmão. Eu quero muito que você seja feliz. Eu já sou, né? Com ou sem ele. Mas não é, amigo. Sabe por quê? Porque toda vez que você bebe, amiga, você chora muito. Ela gosta dele. Souza, a gente precisa resolver essa situação da gatucha. Já tá resolvido, menino. O cara veio cantar no meu aniversário, curtir com meus amigos. Tá se tremendo. Minha família anda ali. Linguagem corporal. É, você não também. É possível pra cá fazer tudo. Linguagem corporal. Linguagem de quê agora? Você é o quê? Olha, tá se tremendo todo. Eita. Boa. Ah, eu tô com ela. Tá aí. Olha, não. Querida. Pode falar. Querida, vem cá. O que foi isso? Por que você foi embora antes? Querida. Ah, quem veio tudo é ela. Peraí, calma. Me contem tudo o que você viu ontem entre Souza e Andréa. Carlinho, eu vi as olhadas, viu? Antes de eu sair, eu já estava se olhando. E o Souza é safado, fica... É sem vergonha, viu? É sem vergonha, eu tava me olhando a menina, por Deus. Foi, Marcos. É, Marcos. Eita, filha do... Foi? Então quer dizer que ele não é esse anjinho que a gente... É nada, menino. Não é de jeito nenhum. Simônio acabou de falar aqui sobre Souza. Mulher, pare de ser falsa. Você que apresentou o cara, nem eu sabia. Eu não sabia que era isso. Aí eu disse... Você, eu sei essa história, hein? Você chegou no meu pé do vídeo e disse... Você apresentou ou não apresentou? Bora, fala a verdade. Desembucha. Desembucha. Você viu ou não viu? Ei. Fala a verdade. Se você vê as coisas, tem vindo. Ei. Se você... Abre logo o jogo. O que aconteceu de verdade? Ela disse que rolou uma coisa no freezer. Rolou um beijo no freezer ou não? Não. Não. Tá vendo? Você acha que ele paquerou a Deia em algum momento? Paquerou. Ei. Paquerou ela só não, viu? Tava de hoje nas outras também. E aí também, tava de sinto não. Eita, botou o dedo na cara. Passado. Olha ela se move. Ou será que o Souza tem dupla personalidade? Com as mulheres é uma, com o Maxwell é outra? No meu signo. A gente tá defendendo. Ainda que ele tenha a ver. Tá defendendo demais. Teve alguma pessoa daqui da vila que falou assim pra mim. Eu não vou tentar nada pra não causar um problema aqui na vila. Então causar alguma coisa com o Maxwell, na verdade. Diga quem foi. Não sei o que foi. A gente tá doido. Não tem foto do povo que tava lá. Deixa eu procurar pra você dizer quem foi. Acho que a gente. Agora não sabe o nome. A gente não sabe nada. Só foi eu. Não, foi eu. Ah, então sou eu da vila. Não, foi eu. O problema, André, é quando você bebe, velho, você fica despirocada. São muitas histórias. São muitas histórias saindo com você assim, velho. Muitas histórias. Mas eu não fiz. Pergunta ele se eu fiz, se eu fiz. Eu beijei você. Eu não fiz nada. Porque ele não quis, né, Flora? É. Não. Porque ele não quis, sei lá. É a pereza. Sei lá, mas que peixe é se ele quer, se ele não quer, se ele não quer, se ele não. Acaba com isso logo e pronto. Tá nervoso, ó. Tu gosta de corporal. Ela gosta de corporal. Vai pagar os garçons, não. É mesmo dia, menina. Os garçons. Conheço a André há mais de 10 anos, eu sei do que ela é capaz, do que ela não é. Moleque, é igual pro jogo da festinha que você me empurrava pros caras e eu não pegava. Sim, mas eu tô falando dos caras, eu tô falando desse aqui, ó. Ah, o seu foco é ele, porque é o amor da sua vida e eu não quero beber isso. Mas você deu ou não? Deu, mulher, eu conheço. É, cara. Vem pra cerveja, vem pra cerveja. Bata no supeito e liga, eu dei em cima. Pronto pra terminar esse assunto. Você é solteira, caralho. Posso falar a verdade? Pode. Posso falar? Pode. Ela deu em cima. Antes de... É! Não vá lá fora, que tá rolando o julgamento da Deia. Tá rolando o julgamento da Deia. Tá o maior babado. Criança não pode chegar lá. Olha. Tá rolando o julgamento ali. É pra mim, é? É. Gente, tudo isso. Pra acalmar tudo isso. Pra acalmar tudo isso. Obrigada por me deixar famosa. Meu Deus. Meu Deus. Meu, cadê? Deixa eu olhar. É pra mim, é? Tá vendo? Aí pagamos aqui a discussão pra poder... Esse momento fofo. Você ama o teu carinho? Ama sim. Abre aqui pra mim. Me ajuda aqui. Vá, bela. Nada, né, gente? Do nada. E aí, tem uma santinha, é? Ah. Quem comprou sua avó foi? Foi, né? Cadê? Ih, vou botar ela em casa. Tá lindo. É o sagrado da família. Sagrado da família. Obrigado. Amei. Amei. Meu Deus. Nem os olhos fecham. Já não te interessa. Querer me beijar. Tô mal, mas eu aguento. Seu jeito violento. De querer maltratar. E aí, me tranco em mim. Pra gente não brigar. Eu e o meu orgulho aqui. Você no outro colo do sofá. Aumentando a TV. Pra não me ouvir chorar. Queria poder te odiar. E aprender a desgostar. Pra gostar um pouco mais de mim. Mas você pode acreditar. No dia em que o jogo virar. Vai saber o quanto é ruim. Se eu tivesse a chance de escolher. Eu escolheria não te amar assim. Pagode sempre mexe com o coração das pessoas. Chore não, irmã. Eu vou chorar que eu gravia agora também.